O morador da residência ficou assustado ao receber a ligação de um amigo, contando o que havia ocorrido. O cidadão nunca podia imaginar que um dia chegaria em casa e encontraria um carro abandonado no quintal da propriedade depois que o motorista desse carro, sem controle, batesse e derrubasse o muro do imóvel. O rapaz não estava em casa. Quarta-feira era seu dia de folga e o rapaz estava no cinema quando o acidente aconteceu. É, fiquei assustado, né? Saiu e estava tranquilo, agora desse jeito aí. O prejuízo não pode ficar a sobrar para você que estava tranquilamente curtindo o cinema? Ah, com certeza não, né? Não quero saber de ser aí não. O Peugeot com placas de Maringá, sem controle, subiu pela calçada e acertou em cheio o muro e o portão da casa, localizado no Parque Tarumã e Maringá, que não suportaram a batida. Quando a polícia chegou, o carro estava abandonado. Vizinhos contaram que viram dois jovens deixando o carro e fugindo sentido ao conjunto Santa Felicidade. Um dos indivíduos não tinha uma das pernas e acabou sendo identificado pelos moradores do bairro. Atordoado com o acidente, ele chegou a esquecer até a própria Bengala, companheira inseparável do suspeito, que é um velho conhecido da polícia e que já esteve preso várias outras vezes por tráfico de drogas. Ele é conhecido ali na região e, segundo informações que nós escolhemos, ele é chamado de perninha, né? Talvez porque tem um defeito em uma das pernas. A polícia trabalha agora para encontrar? Com certeza. Tentar também esclarecer o porquê que eles fugiram, né? O porquê que fugiu. Algum ilícito tinha, né? A proprietária do veículo foi contactada pela polícia e esteve no local do acidente. Ela contou que um dos filhos havia saído de casa com um carro na noite anterior e até então não havia retornado e nem dado notícias. O jovem seria viciado em drogas e a suspeita da polícia é de que ele estava com o veículo em um ponto de vendas de entorpecentes ou deixado o carro da mãe penhorado com traficantes em troca de drogas. Sim, o carro foi mordonado no local ou pode ser produto de algum ilícito ou então eu não queria que a mãe dele descobrisse onde ele estava. Esse veículo agora será encaminhado à delegacia ou também para o DETRAN posteriormente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí